Eu sempre faço essas introduções antes dos vídeos pra não ficar aquela coisa chata, aquela mesmice de sempre. E nessas introduções eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho de mim, um pouquinho do lugar onde eu moro pra que eu não seja um estranho pra vocês. Vocês são todos meus amigos. É, e nós temos um objetivo em comum. As promoções. Bora lá participar de mais uma? Vamos que vamos! Pra quem tá esperando a promoção da M&M's, logo, logo abre. Aguenta mais um pouquinho. Site disponível em breve. Aguenta coração. Tem gente, gente como eu, que adora ir nos supermercados e comprar produtos pra participar de promoções. E tem outras pessoas que querem ganhar, mas não querem gastar nada. Então, se você faz parte do segundo grupo de pessoas, essa promoção é a sua cara. Você não precisa comprar nada pra participar. Basta fazer o seu cadastro. Black Friday Samsung 10 de 10. Uma promoção válida pra todo o território nacional. O período de participação do dia 9 de novembro até o dia 19 de novembro. Olha só, são pouquíssimos dias. Olha só, são pouquíssimos dias. Então, corre pra não perder essa chance de ser um dos ganhadores. São 10 ganhadores. Cada cadastro válido fará com que o participante receba um número da sorte. Composto de número de ordem e série para concorrer ao prêmio desta promoção. Será admitida uma única participação por e-mail. E os números da sorte serão disponibilizados aos participantes por e-mail. São apenas 20 séries, de 0 a 19. Muito legal. Não tenha aquelas promoções de 5 mil séries, 10 mil séries. Ah, eu não gosto muito delas não. Serão ofertados com o prêmio 10 voucher Samsung no valor de 10 mil reais. Com validade de 6 meses a partir da data da entrega sem direito a saque ou transferência. O sorteio vai ser no dia 22 de novembro. Esse mês ainda. Você vai ganhar um voucher sem direito a saque para comprar no site www.samsung.com.br ou no shop.samsung.com Um super prêmio para esse Natal, não é não? Então vai lá, participa. Assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou fazer meu cadastro e garantir meu número da sorte. Tamo junto. Bora lá.